Música Olá galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui quem fala é o Ryuky E hoje galera, eu trago a vocês, Zwarte Omega Mão D Antes de começar o vídeo, deixa aquela bica no like aí, se você não for inscrito, por favor, se for novidades E o terceiro link é o meu Discord, o maior Discord, tem o maior de todos, tem 1400 participantes Então você participa lá, tem sorteio rolando Rapaziada, eu estou aqui, vou parar de falar pra vocês verem Com ele, Zwarte Omega Mão D, tem até um cara zoando o rolê aqui Vou tirar minha cara feia daqui pra gente começar o vídeo direito, beleza? Bom rapaziada, é o seguinte, voltando aqui, estamos aqui com Zwarte Omega Mão D Hoje aqui eu vou trazer as informações que vocês querem saber dele, vamos primeiro aqui pras infos dele Lembrando que ele está Double Double, Ryuky, o que é Double Double? Ele está com um Double de status, alguns statuses eles estão com um dobro HP, ataque, skill, essas coisas, tá? Então aqui no HP, a gente tem 36 mil com a nossa amiga aqui Então no caso, é 30 mil de base, então ele tem pelo menos uns 15 mil de base O DS é a mesma coisa, ele tem 8 mil, ele tem uns 4 mil O ataque, ele tem 10 mil, 397 aqui no caso, ele tem uns 5 mil, 100 e alguma coisa O CT eu não sei se fica Double, mas pelo que parece não fica, pelo que eu estou vendo aqui Nem HT e nem essas coisas aqui O DE talvez fique, então talvez ele tenha 400 ali Ele é de mão VI, lembrando que ele é Dark, tem até que o Paulo Dark dele, vocês podem ver Ele é Dark Area, então ele é DA Ele tem Riding só na outra evolução dele, que é o Swart normal E ele evolui da linha do Agumon e Gabumon Black normais Lembrando que o Agumon, quando você for fazer a quest, se você tiver o item Você tem que ser um cara muito cagado pra ter, nem esse meu amigo aqui O Agumon tem que estar no level 99 Mas o Gabumon pode estar no level 70 normal Mas o Agumon tem que estar no 99 pra você conseguir completar a quest Só lembrando aqui pra vocês, ele está no 14 Perfect, tá rapaziada? Pô, está no 14 Perfect aqui o ataque dele É a conta do nosso amigo, que não é tão forte assim, pode ver que ele tem pouco céu E o ringue e os status dele também não são as melhores coisas do mundo Mas ele já está pegando um ataque bem alto Tudo bem que está double, mas se não tivesse double, ele pegaria um pouco menos aqui Tudo bem que também, vou estar com os 32 aqui Porque eu estou aqui em Versand, e está com mais de 50% de ataque Mas esse buff aqui, ele estava pegando 27 mil, beleza? Só avisando a vocês Então, nesses 10.397, ele ia pra 5 mil e pouco Ele ficaria mais ou menos com os 22 mil de ataque, no momento Ele, com certeza, os status dele, ele chega a 25, facilmente Então, vamos para as skills aqui Ele tem um F1 de 26.396, lembrando que não está upado As skills, como vocês podem ver, não está upada Mas está clonada em 14 Perfect Então, ele tem aqui os seus 26 mil de F1 Os seus 61 mil de F2 E os seus 280 mil de F3 Lembrando também que está com double as skills, tá? Então é só você cortar na metade Acaba que o F2 dele não fica tão forte Só que o F3 dele, meu Deus do céu, está muito forte Vamos lá para a parte de movimentações dele, tá? Vamos até usar ele mesmo Vamos lá para a parte de movimentações dele Vocês que não viram ele ainda Aí, olha, esse é o design dele Bem bonito Realmente, muito bem feito Então vamos lá para as skills O jeito de bater dele Vamos lá Botar ele para bater aqui, vamos ver Como é que ele bate Ele bate com o canhão E com a espada São os dois de bater dele Engraçado que ele lembra muito o Alter S, né? O Alter S que bate desse jeito, usando o canhão Desse mesmo jeito, ó Alter S que bate assim Vamos ver se ele usa a espada de novo Eles vão estar usando o canhão Para a minha má sorte Enfim Vocês viram lá como é que ele usa a espada dele Agora vamos para as skills Vocês gostam de ver o range das skills Então vou naquele leomon lá E vou apertar o F1 para ver onde ele vai soltar o F1 Vamos ver É bem pertinho Caraca Que da hora O cara some Aparece Então o F1 é bem de perto Ó, ele some Aparece Dá um tapa no adversário Lembrando que só tem 3 segundos de cooldown Isso aqui é bem forte, tá? Bem forte Vamos ver o F2 Agora, ó O leomon está lá Vou apertar e vamos ver o range É, o range é mediano Mesma coisa Só que ele some E dá uma investida no F2 O F2 dele tem aqui os seus 8 segundos de cooldown Vamos ver de novo É, ficou até que bem feito E agora vamos para o glorioso F3 Eu quero ver a área desse F3 Deixa eu ver se eu pego Ah, vamos lá no Munchurmon Tem o jeito de andar dele, rapaziada Ó Bem legal Aqui dá um F3 Aqui, ó Vamos lá F3 É Não é um F3 em área, né? Pelo que parece Não é um F3 em área, gente Posso estar enganado Eu vou esperar os 1 minuto de cooldown Vocês viram Tinha um monte de desmundo do meu lado E até na minha frente E pelo que parece Pegou só um Esperar o cooldown aqui Vai voltar quando o cooldown tiver voltado Aí pra vocês, tá? Ó, vou até deixar os bichos aqui me bater Eles já estão retinhos Vamos ver se vai pegar E realmente foi bem estranho E parece que o F3 dele não é em área Lembra que esse skill aqui Gasta rodendo isso quase 8 mil de DS Viu? Então, realmente Isso aqui não é pra iniciantes não Então, vamos lá De novo, ó Como vocês podem ver Ó, vou até capoteir Pra vocês verem, ó Tá na minha frente aqui Tá? Então vamos lá F3 Vamos ver Ok O F3 do Swart Omega Mon D Não é em área, tá? É um desmundo só Ele não tem skill em área Então isso aqui é tudo Dano real mesmo, tá? Agora eu só vou ver o range Vou esperar dar o cooldown de novo E vou voltar com vocês Pra vocês verem o range Ok, rapaziada Vamos aqui ver o range É skill, ó O Shumon tá ali selecionado Apertei F3 E esse é o range aí Mais ou menos Até que não é tão pequeno Tá ok E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Trouxe aqui pra vocês Swart Omega Mon D Espero muito que vocês tenham gostado Esse aqui é o novo Dior mais forte do jogo Está muito bem feito Por sinal, viu? Está muito bonito Realmente Pegaram o melhor designer dele E é isso, rapaziada Lembrando a vocês Participe do meu Discord Tá tendo sorteio de conta no Discord Então entra lá no Discord Que tá tendo sorteio Nada mais nada menos De uma conta Tem tudo lá no Discord É isso aí Falou, até Tchau Tchau.